Vamos embora do rancho. Vamos voltar de novo. Morra acima agora. E aí Gui, segundo passeio de barco do tio Gui. Esse daqui deve ser meu. Seu Enés. O Enés de barco vai ser do lado. Rapaziada. Olha que da hora. Curte, comenta e compartilha e like. Deixa o like aí. Eu vou passar meu canal para você assistir você depois. Deixa eu mostrar para os seus amigos. Beleza? Antônio Natureza e Pescaria. Antônio Natureza. Esse aqui é o meu. Meu celular. É o meu. Acho que está dentro da bolsa. Que eu coloquei antes de sair. Olha lá. A Maria Helena andando de barco. Edson. É o meu. É o meu. É o meu. É o meu. Os peixes estão lá na frente Eu ia falar os peixes Oi Então, aí dá pra pegar peixe pra caramba Dá, mano Olha os bequinhos aí, ó Deixa eu ir pra trás dele Claudinho Suave 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 Obrigado.